Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! É, o almoço diferenciado hoje, né? O Balanço Geral chega pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, como sempre digo, combinado aqui, não sai caro não, gente! Jáquite Onha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Marta tá com a gente, ó! Balanço Geral, com o Niconetes Felício! Eu tô aqui, Massulo, e você aí, juntos, misturados e abençoados! Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG! Uuuuh! Com vocês, Nicomédias Felício! Estamos aqui, graças ao bundoso Deus, Edinho! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Vem, vem, vem! Ah, é um dia normal, dia normal! Que sexta! É um dia normal como outro qualquer, dia de trabalhar, dia de ser feliz, não é não? Sexta-feira, 19 de julho de 2024! E o BG já está lá com imagens ao vivaço da nossa super câmera que fica no Pico da Ibituruna! Mostrando aí, se não vejamos... Lagoa, 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 lagoa do Pérola! A lagoa, a lagoa do Pérola! E aí, o jacaré, hein? Aquele lá, o jacaré? Dormir? É lá, mãe! Aquela mexendo na gola do jacaré, não é não? Aquele negócio branco, o jacaré? Não é não, aquele lá é um navio, moço! Navio não, cabe navio não! Aquele lá é o negócio da iluminação, sei lá o que que é! O jacaré tá lá, ele tá lá, tinha um trem amarrado no meio dele lá! Hã? Ah, é, ué! Tá assistindo o Alain Geral! Obrigado, audiência sensacional que temos aí no Jardim Pérola! Tem um pedaço também de São José, é, um pedaço do Nova JK, Nova Vila Bretas, né? É, e por aí vai! Há um pedaço do Osanã, hã? Aí você deixa, menino! E a Rodovia Santos do Moé, essa quarta governadora, vai dar de fora a fora! É a BR-116! Tem também imagens da nossa supercâmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando de frente aí, ó! Essa fotografia eu gosto! Pico da Bituruna, Bituruna tá na sombra hoje, né? É, que bom, que bom, que bom! Eu gosto desse visual aí! Mostra um pedacinho aqui da Vila Rica, um pedacinho do bairro São Paulo, Mostra também em perspectiva lá, ó! Um pedaço até do Elvamar lá na Moniote, você mora, mas do lado de cá, São Raimundo, Vila Isa! É, essa imagem é bonita! Eu quero uma fotografia dessa pra colocar um dia como um painel de fundo no escritório, viu? A temperatura pode chegar a 32 graus, umidade relativa do ar varia entre 39% e 72%, vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!